Art. 196. Dispõe sobre requisitos técnicos mínimos para a fiscalização da velocidade de veículos automotores, reboques e semi-reboques, conforme o Código de Trânsito Brasileiro. O Conselho Nacional de Trânsito com o TRAN, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 12 da Lei nº 9.503, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro, CTB, e conforme o Decreto nº 4.711, que trata da coordenação do Sistema Nacional de Trânsito, SNT, considerando a necessidade de padronização dos procedimentos referentes à fiscalização eletrônica da velocidade, considerando que, onde não houver sinalização regulamentar de velocidade, os limites máximos devem obedecer ao disposto no art. 61 do CTB, considerando a importância da fiscalização de velocidade como instrumento para a redução de acidentes e de sua gravidade, considerando o contido no processo, resolve. Art. 1º A medição das velocidades desenvolvidas pelos veículos automotores elétricos, reboques e semi-reboques, nas vias públicas, deve ser efetuada por meio de instrumento ou equipamento que registre ou indique a velocidade medida, com ou sem dispositivo registrador de imagem dos seguintes tipos. I – fixo, medidor de velocidade, com o registro de imagens, instalado em local definitivo e em caráter permanente. II – estático, medidor de velocidade, com o registro de imagens, instalado em veículo parado ou em suporte apropriado. III – móvel, medidor de velocidade, instalado em veículo em movimento, procedendo à medição ao longo da via. IV – portátil, medidor de velocidade, direcionado manualmente para o veículo-alvo. § 1º Para fins desta resolução, serão adotadas as seguintes definições. III – a Línea A – medidor de velocidade, instrumento ou equipamento destinado à medição de velocidade de veículos. III – a Línea B – controlador eletrônico de velocidade, medidor de velocidade destinado a fiscalizar o limite máximo regulamentado para a via ou trecho por meio de sinalização de proteção, placa R19 ou, na sua ausência, pelos limites definidos no art. 61 do CTB. C – Redutor eletrônico de velocidade, barreira ou lombada eletrônica, medidor de velocidade do tipo fixo, com o dispositivo registrador de imagem, destinado a fiscalizar a redução pontual de velocidade em trechos considerados críticos, cujo limite é diferenciado do limite máximo regulamentado para a via ou trecho, em um ponto específico indicado por meio de sinalização. § 2º Quando for utilizado o redutor eletrônico de velocidade, o equipamento deverá ser dotado de dispositivo display que mostre aos condutores a velocidade medida. Art. 2º O medidor de velocidade, dotado de dispositivo registrador de imagem, deve permitir a identificação do veículo e, no mínimo, I, registrar a placa do veículo, b velocidade medida do veículo em km por hora, c data e hora da infração, d contagem volumétrica de tráfego, II – conter a velocidade regulamentada para o local da via em quilômetros, b local da infração identificado de forma descritiva ou codificado, c identificação do instrumento ou equipamento utilizado, mediante numeração estabelecida pelo órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via, d data da verificação de que trata o inciso III do art. 3º. Parágrafo único. No caso de medidor de velocidade do tipo fixo, a autoridade de trânsito deve dar publicidade à relação de códigos de que trata a linha b e a numeração de que trata a linha c, ambas do inciso II, podendo, para tanto, utilizar-se de seu sítio na internet. Art. 3º. O medidor de velocidade de veículos deve observar os seguintes requisitos. I – ter seu modelo aprovado pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia e Inmetro, atendendo à legislação metrológica em vigor e aos requisitos estabelecidos nesta resolução. II – ser aprovado na verificação metrológica pelo Inmetro ou entidade por ele delegada. III – ser verificado pelo Inmetro ou entidade por ele delegada. I – obrigatoriamente, com periodicidade máxima de 12 meses e, eventualmente, conforme determina a legislação metrológica em vigência. Art. 4º. Cabe à autoridade de trânsito, com circunscrição sobre a via, determinar a localização, a sinalização, a instalação e a operação dos medidores de velocidade do tipo fixo. § 1º. Não é obrigatória a presença da autoridade de trânsito ou de seu agente no local da infração, quando utilizado o medidor de velocidade com o dispositivo registrador de imagem, que atenda ao disposto no artigo 2º e 3º. § 2º. Para determinar a necessidade da instalação de medidor de velocidade do tipo fixo, deve ser realizado estudo técnico que contemple, no mínimo, as variáveis do modelo constante no item A do anexo I, que venham a comprovar a necessidade de controle ou redução do limite de velocidade no local, garantindo a visibilidade do equipamento. § 3º. Para medir a eficácia dos medidores de velocidade do tipo fixo, ou sempre que ocorrerem alterações nas variáveis constantes no estudo técnico, deve ser realizado novo estudo técnico que contemple, no mínimo, o modelo constante no item B do anexo I, com periodicidade máxima de 12 meses. § 4º. Sempre que os estudos técnicos do modelo constante no item B do anexo I, constatarem o elevado índice de acidentes ou não comprovarem sua redução significativa, recomenda-se, além da fiscalização eletrônica, a adoção de outros procedimentos de engenharia no local. § 5º. Caso os estudos de que tratam o § 4º comprovem a necessidade de remanejamento do equipamento, deverá ser realizado um novo estudo técnico do modelo constante no item a do anexo I. § 6º. Os estudos técnicos referidos nos § 2º, 3º, 4º e 5º devem, I, estar disponíveis ao público na sede do órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via. II serem encaminhados às juntas administrativas de recursos de infrações de ARI nos respectivos dos órgãos ou entidades. III serem encaminhados ao órgão máximo executivo de trânsito da União e aos Conselhos Estaduais de Trânsito CETRAN e ao Conselho de Trânsito do Distrito Federal contra a DIF, quando por eles solicitados. § 7º. Quando em determinado trecho da via houver instalado, medidor de velocidade do tempo fixo, os equipamentos dos tipos estático, portátil e móvel somente poderão ser utilizados a uma distância mínima daquele equipamento de... I – 500 metros em vias urbanas e trechos de vias rurais, com características de via urbana. II – 2 km em vias rurais e vias de trânsito rápido. Art. 5º. A notificação da autuação deve conter, além do disposto no CTB e na legislação complementar expressas em km por hora. I – velocidade medida pelo instrumento ou equipamento medidor de velocidade. II – a velocidade considerada para efeito da aplicação da penalidade. III – a velocidade regulamentada para a via. § 1º. Para a configuração das infrações previstas no art. 218 do CTB, a velocidade considerada para efeito da aplicação da penalidade será o resultado da subtração da velocidade medida pelo instrumento ou equipamento pelo erro máximo admitido previsto na legislação metrológica em vigor, conforme tabela de valores referenciais de velocidade e tabela para enquadramento do âmbito infracional constantes do anexo 2. § 2º. Para a configuração da infração prevista no art. 219 do CTB, a velocidade considerada para efeito da aplicação da penalidade será o resultado da soma da velocidade medida pelo instrumento ou equipamento com o erro máximo admitido previsto na legislação metrológica em vigor, conforme tabela de valores referenciais de velocidade constante do anexo 3. § 3º. A informação de que trata o inciso 3, no caso da infração prevista no art. 219 do CTB, é a velocidade mínima que o veículo pode transitar na via, 50% da velocidade máxima estabelecida. Art. 6º. A fiscalização de velocidade deve ocorrer em vias com sinalização de regulamentação de velocidade máxima permitida, observadas disposições contidas no Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito, vol. 1, de forma a garantir a segurança viária e informar aos condutores dos veículos a velocidade máxima permitida para o local. § 1º. A fiscalização da velocidade com medidor do tipo móvel só pode ocorrer em vias rurais e vias urbanas de trânsito rápido sinalizadas com placa R-19 conforme a legislação em vigor e onde não ocorra variação de velocidade em textos menores de 5 km. § 2º. No caso de fiscalização de velocidade com medidor dos tipos portátil e móvel, sem registrador de imagens, o agente de trânsito deverá consignar, no campo Observações, do alto e de infração, a informação do local da instalação da placa R-19, exceto na situação prevista no art. 7º. § 3º. A fiscalização de velocidade com medidor dos tipos fixo, estático ou portátil que deve ser observada entre a placa R-19 e o medidor, uma distância compreendida no intervalo estabelecido da tabela constante do anexo IV, facultada a repetição da placa em distâncias menores. § 4º. Para a fiscalização da velocidade em local trecho sinalizado com placa R-19 em vias em que ocorra acesso de veículos, por outra via pública, que impossibilite, no trecho de compreendido, entre o acesso e o medidor, o cumprimento do disposto no caput, deve ser acrescida, neste trecho, outra placa R-19, assegurando ao condutor conhecimento acerca do limite de velocidade fiscalizada. § 5º. Em locais, trechos onde houver a necessidade de redução de velocidade pontual e temporária por obras ou eventos, desde que devidamente sinalizados com placa R-19, respeitadas distâncias constantes do anexo IV, poderão ser utilizados medidores de velocidade do tipo portátil estático. § 6º. Para cumprimento do disposto no § 5º, o agente de trânsito deverá produzir relatório descritivo da obra ou evento com indicação da sinalização utilizada, o qual deverá ser arquivado junto ao órgão de trânsito responsável pela fiscalização, à disposição das JARI, CETRAN, CONTRANDIF e CONTRAN. § 7º. É vedada a utilização da placa R-19 que não seja fixa, exceto nos casos previstos nos parágrafos 5 e 6. Art. 7º. Em trechos de estradas e rodovias onde não houver placa R-19, poderá ser realizada a fiscalização com medidores de velocidade dos tipos móvel, estático ou portátil, desde que observados os limites de velocidade estabelecidos no § 1º do art. 61 do CTB. § 1º. Ocorrendo a fiscalização da forma prevista no CAPT, quando utilizado o medidor de tipo portátil ou móvel, a ausência na sinalização deverá ser informada no campo de observações do auto de infração. § 2º. Para cumprimento do disposto no CAPT, a operação do equipamento deverá estar visível aos condutores. § 2º. Art. 8º. Quando o local ou trecho da via possuir velocidade máxima permitida por tipo de veículo, a placa R-19 deverá estar acompanhada de informação complementar, na forma do alexo 5. § 1º. Para fins de cumprimento estabelecido no CAPT, os tipos de veículos registrados e licenciados devem estar classificados conforme as duas denominações descritas a seguir. § 1º. Veículos leves, correspondendo a ciclomotor, motoneta, motocicleta, triciclo, quadriciclo, automóvel, utilitário, caminhonete e caminhoneta, com peso bruto total, PVT inferior ou igual a 3.500 kg. § 2º. Veículos pesados, correspondendo a ônibus, micro-ônibus, caminhão, caminhão-trator, trator de rodas, trator misto, chassi-plataforma, motor-casa, reboque ou semi-reboque e suas combinações. § 2º. Veículo leve, tracionando outro veículo, equipara-se a veículo pesado, para fins de fiscalização. Art. 9. São exemplos de sinalização vertical para atendimento do art. 8º às placas constantes do anexo V. Parágrafo único. Poderá ser utilizada a sinalização horizontal complementar, reforçando a sinalização vertical. Art. 10. Os órgãos e entidades de trânsito com circunscrição sobre a via têm o prazo de 180 dias, a partir da data da publicação desta resolução, para adequar-se os procedimentos às disposições contidas no § 3º do art. 1º e no § 6º do art. 4º. Parágrafo único. As exigências contidas na linha d do inciso I e a linha d do inciso II do art. 2º aplicam-se aos equipamentos novos implantados a partir de 1º de janeiro de 2013. Art. 11. As disposições desta resolução não se aplicam à fiscalização das condutas tipificadas, como infrações, no art. 220 do CTB. Art. 12. Ficam revogadas o art. 3º e o anexo II da Resolução contra nº 202, sem resoluções contra nº 146, 214 e 340. Art. 13. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Art. 13. Abre. 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 A